Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Nesse vídeo eu vou jogar o modo Speed Run! Nesse modo eu tenho que passar da fase o mais rápido possível! Vem comigo galerinha! Vou escolher o modo Time Attack! Começou! Já tá contando o tempo gente! Vamos ser rapidinhos! Tô aqui com meu dinossauro de bicicleta! Minha nossa tá muito bonitinho gente! Opa, opa! Oi! Minha moça! Tenho que esperar ele! Volte aqui! Legal gente! Vamos lá! Rapidinho! Muito bom! Toma carinha! Até que subimos rapidinho! Velocidade Ninja! Minha moça! Esse modo de jogo é frenético! Ha ha! Oi! Muito bom! Muito bom! Chegamos em 1 minuto e 3 segundos! Legal gente! Ganhamos aí o ovo de ouro! Vamos para a próxima fase galerinha! Modo Time Attack! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Temos que passar rapidinho gente! Vamos lá! Minha moça! Tenho que ser bem rápido! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar para te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tô esperando o que? Se inscreve aí e vai! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Uai! Quase que ele me acertava gente! Opa! 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 Vai! Acelera! Minha moça! Nesse modo de jogo a gente não pode parar por nada! Oi! Temos que coletar o máximo de ovinhos que a gente puder gente! Opa! Uai! Não! Minha moça! Será que vai dar tempo? Caraca! Acertou em mim de novo gente! Não acredito! Nossa! Nem sei se vai dar tempo! Chegamos em 1 e 24! Legal! Deu tempo! Ganhei mais um ovo de ouro! Vamos para a próxima fase gente! Acelera! Velocidade ninja na bicicletinha! Velocidade ninja na bicicletinha! Uai! Não acredito! Haha! Já comecei perdendo 1 life gente! Tudo bem! Dá para recuperar! Uhul! Uhul! Legal! Opa! Opa! Tchau! Opa! Minha moça! O parque e cefalozauro é rápido hein! Oi! Ai! Minha moça! Ai! Peguei carona na tartaruga! Agora tenho que esperar aqui numa boa! Opa! Vamos pegar carona no besouro! Valeu besouro! Não acredito! Volte aqui tartaruga! O tempo está passando! Vai! Rápido! Opa! Vamos lá tartaruga! Rapidinho! Nada rapidinho vai! Galera! Muito bom! Opa! 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 Oi! Opa! 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 Para a gente! Oi! Oi, meu Deus! Se você tiver curtindo esse vídeo, não esqueça de dar uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Tenho que ter muita calma aqui, gente! Oi, ei, ei! Peguei Life! Muito bom! Legal! Passei! Vamos tentar de novo! Vai! Acelera! Muito bom! Tô muito rápido! Opa! Quase que eu perdi o controle, gente! Tão rápido! Tô muito rápido! Uhul! Legal! Minha moça! Hahaha! Tô muito rápido! Minha moça! Minha moça! Oi! Vamos lá! Legal, gente! Minha moça! Tenho que esperar agora! Vai! Nada mais rápido, tartaruga! Minha moça! Que demora! Nada mais rápido aí! Hahaha! Muito bom! Opa! Não acredito! Opa! Aqui você falou, o Sauru me atrapalhou, gente! Vai! 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 Opa! 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 Uai! Lá! Vem o Paquice Falossauro de novo! Opa! 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 Será que eu consegui ouro? Legal! Consegui! Vamos para a próxima fase! Chegamos na fase da neve! Vai! Acelera! Vai! Minha moça! Eu acho que eu estou rapidinho! Quem acha que eu estou indo muito rápido? Comenta aí! Eu quero ver o seu comentário, hein! Minha moça! Recuperei o life! Legal! Uai! Minha moça! Minha moça! Tô indo muito rápido! Acho que eu estou mandando muito bem! Opa! 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 Ai! Oi! Tem que esperar o gelo, gente! Muito bom! Está escorregadinho! Chegou! Vamos! Minha moça! Recuperei o life! Nossa! Recuperei o life! Nossa! Caraca! Levei dano, gente! Oi! Não sei se vai dar tempo! Não sei se vai dar tempo! Minha moça! Não sei se vai dar tempo! Vai! Minha moça, lá vem o Mosasauro! Esse aqui é o Mosasauro desse jogo, hein, gente? Lá vem ele de novo! Minha moça! Acelera! Legal, consegui! Não, eu não passei a tempo! Vamos tentar de novo, gente! Parabéns! Dessa vez eu vou conseguir, gente! Acelera! Hahaha! Muito bom! Velocidade Ninja! Pula! Opa! Recuperei o Life! Muito bom, gente! Vai! Opa! Opa! Não acredito nisso Confesso que foi sorte, gente Vai Não acredito Minha moça Vamos esperar o gelo Pronto Agora é só esperar esse gelo aqui Vamos pulando Recuperei o life Legal, hein O moça sal desse jogo Não é brinquedo não, hein Opa Oim 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 Não acredito, gente Eu vou ter que voltar Minha moça Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo Ou vai dar tempo? Comentem aí Dessa vez Eu vou conseguir, gente Minha moça Acelera Vai Não acredito Consegui 2 e 33 Ganhei um ovo de ouro Vamos para a próxima fase Vamos para a próxima fase Vamos para a próxima fase Minha moça Minha moça Pula Vai Vai Ha 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 Muito bom Vamos pulando igual um canguru Vai Vai Opa Ha 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 Não acredito Tô 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 muito rápido Tô muito rápido Legal Tô muito legal Tô muito legal Tô muito legal Tô muito legal Que sorte Ha 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 Minha moça, gente Essa foi sorte, hein Vai 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 Opa Muita calma nessa hora, hein Ficou bugado Ficou bugado Ficou bugado Ha 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 Legal Consegui Tô mandando muito bem dessa vez Gente Opa Ha 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 Minha moça Minha moça Tô até suando aqui Oi Levei dano Minha moça Tô só com um life Legal Consegui Consegui Tempo recorde, gente Dois minutos e trinta e um Vamos pra mais uma fase, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Quem quiser mais vídeos assim Comente Eu quero ver o seu comentário Prometo que vou te responder Comente aí Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo Eu quero ver Obrigado.